Música Salve galera, tô aqui o Las Palette na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Caraca mano, olha o rockzão, monstro que tá tocando de fundo tá mano Eu chamei a atenção ali do mineiro né galera E eu decidi trazer o vídeo aqui para vocês que eu notei alguns bugs aqui Eu vou falar para vocês agora né mano, deixa eu diminuir um pouquinho aqui Caraca, o rockzão tá bom, é o seguinte galera Eu fiz a limpeza, gravei um vídeo anterior aí, limpando o local inteiro tá Beleza, utilizando o bug aqui neste local tá galera Aí eu fui e colei pasta, dessa que eu colei pasta, ele não tinha aparecido o mineiro né Eu falei galera, eu vou colar pasta aqui porque eu acabei usando o drone lá para atirar sem querer né Colei pasta e voltei aqui ó, pode ver eu limpei o local todo tá galera, deixa eu ver aqui como é que tá Ó, peraí ó, peraí, a gente não tem nem acesso porque eu chamei o mineiro Então vamos lá fazer a eliminação do mineiro Eu limpei o mapa todo, recolhi todos os recursos, notei e mudou tá Os locais, peguei 6 barras de cobre O ceifador ele tinha vindo né, no vídeo anterior Agora eu fui lá para fazer, o mineiro apareceu tá galera, eita nóis Eu vou mostrar aqui como que faz para fazer a eliminação dele Porque eu notei que tem uma parte que ele meio que buga tá galera, cadê ele ó Ó o mineiro, eita nóis, corre moleque, nossa senhora Já vou utilizar a habilidade aqui tá, ó, traga ele por aqui galera, nessa parte aqui Se ele for lá ele pode tá se acertando tá, caraca ele é rápido mano Nossa velho, olha ele é rápido mano, beleza Olha aqui ó, traga ele por aqui nessa parte aqui, vamos ver, tá, vamos ver se ele parou Aí, funcionou, funcionou, de boa hein ó A gente não precisa nem fazer o wall trick galera Ah não, 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 pera, vamos trazer um pouquinho mais pra cá ó Pera aí, ó, eita nóis Pera aí que ele ficou um pouquinho escondidinho, vamos tentar sair daqui ó Aí, saí, tá, ó, vamos tentar trazer ele um pouquinho mais pra cá tá galera Eita nóis, eita nóis, ó, 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 foi, 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 eita nóis, eita pega Será que agora, aí garoto, mano, entendeu, entendeu como é que funciona galera, entendeu como é que funciona Olha isso, tá, pega mano, ó, ó, o Fox, ó Como é que ele me detira o temporal, hein, que fi, nessa, nessas músicas de fundo aí, mano Então vamos fazer a eliminação dele assim, haha, até tem o drone ali ó, tá, pode ser na lança de madeira Deixa eu fazer uma lança de madeira aqui ó, ah mano, vamos lá, eita nóis, considera deixar o likezão aí pra fortalecer tá mano, beleza Eita, tiveram dúvidas deixe no, do, aí na, nos comentários aí, tá, eita, vamos ver isso aqui Não acertou o ataque especial dele, cara, vocês viram ali, ó, ele tá tirando nove, ó lá, de novo Eu tô conseguindo tirar nove de dano dele na, 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 na lança de madeira, tá cara Será que ele, ele, ele chama outro inimigo ou é só ele mesmo? Porque, tinha mais dois, cara, do, sangue infinito, né cara Olha lá, ele não apareceu não, vou fazer, vou gastar aqui na katana aqui ó Caraca, que história aí, velho E tem outra, é, que nem explicando o, o bug pra vocês Você entra, mata os zumbis, vê, vê o, 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 o loot que veio, né Se vier um loot legal, galera, aí você, né, é, fica com eles, não é só colar pasta Então, eu colei pasta, voltei lá pra base lá, depois que eu gravei o vídeo Voltei lá pra base, falei, ah, vou só colar as armas básicas ali, né, vou, vou limpar de novo Mudou, mudou tudo, tá, beleza E uma coisa, as caixas também Eu vou abrir todas as caixas, tá, cara Mano, acho que vai demorar um pouquinho pra eu fazer a eliminação dele aí, né É o tempo de você deixar o likezão aí pra fortalecer, tá, mano E se vai, já tem mais um, 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 um outro bug aí pra eu trazer pra vocês Acho que eu vou fazer o, 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 o corte aqui na... Eita, pega, olha lá Não, não vou cortar não, cara Caraca, velho, eu ia fazer o corte aqui, tá, mano Pra só aparecer na hora de eu fazer a eliminação dele Mas ele tem vários ataques ali especiais, tá vendo, ó Ó lá, eita, nós, agora, eita Eita, eita, pega, não foi não Não, nossa Nada Caraca, tenteira, velho Esse mineiro, ele, nossa Ele é da cratera, esse mineiro aqui, tá Cadê a lá? Ele é lá, deixa eu gastar essa colota aqui, ó Ele é lá da cratera, mano Ele é difícil pra caramba pra matar Eu lembro que quando a gente matou ele lá Eu tenho, mano, o troféu Eu vou mostrar pra vocês É, mano, eu vou mostrar pra vocês Eu vou matar ele aqui Eu vou lá na cratera mostrar Eu tenho o troféu do mineiro Cadê? Era o Ray Ball Né, mano, que ajudava bastante Cadê? Acho que ele tá até adicionado aqui ainda, né? Cadê? Cadê? Ó o Ray Ball aqui, né? Cadê? 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 É só isso mesmo Muito legal, né, mano? Fala a verdade Aproveita o máximo Se você tá Se você já liberou essa área Aproveita Faz a eliminação dos bosses Dessa maneira Pra você não perder muita vida Tá ok? Caraca Qual o barulho de trovão, mano? Caramba, mano Que da hora, velho Na moral Entendeu? Né, mano? Até perdi o... Olha Eita Pega, doida Maruca, velho O cara é insano, mano Você tá aí, louco Já pensou se fazer a eliminação Disso aqui na arma, mano? Caraca E eu vou caçar já outro bug Pra eu poder estar deixando o secreto Que eu não tava falando Pra vocês aproveitarem, né, galera? Eu vou caçar outro local Aqui, tá? Esse aqui ficou perfeito Mas provavelmente Eles vão corrigir, tá? E eu tô trazendo esse vídeo aqui Pois Já tem vídeo aí No YouTube, né, mano? Beleza? Rolando Já muito É, foi o Márcio Partindo, acho que foi o primeiro a publicar Não sei Pelo menos foi onde eu vi, né, galera? Então provavelmente aí Ele vai ser corrigido, né? Porque ele vai fazer alguma coisa aí, tá? É, se não Eu teria deixado o secreto, né, galera? Se eu encontrar algo Eu vou deixar Ó, ó, ó Eita Agora vamos se preparar, galera Agora será o soco Super sério Toma Eita do soco, moleque Acabou a música, galera Olha aí Fizemos a eliminação do mineiro Beleza, galera? Olha o sucesso Acho que a gente não tem acesso É, agora a gente Voltou a ter acesso aos locais Acredito eu, né? Beleza? A música também parou Certo? A gente conseguiu fazer a eliminação dele aqui Foi aqui que eu peguei, ó Ó o baú aqui, ó Tá, galera? Ó, ó, ó Ele ficou indo pra trás Porque o meu ventre tava cheio, tá? Beleza? Esse baú ele veio extraordinário Deixa eu dar uma olhada lá no baú do mineiro Pra ver se ele apareceu Tem algum baú lá Não sei não Não sei não, tá, galera? Ó, até só o drone aqui Esse baú ele eu já peguei, né? Eu gravei o vídeo pegando os itens ali E não tem mais nada não, tá? Vamos lá mostrar o troféu pra vocês do mineiro Eu acho que aqui eu já fiz Eu fiz a eliminação de tudo, tá? Limpei tudo ali Agora eu vou gravar É... Abrindo as caixas Tá, galera? Então se inscreve aí, mano Se é novo no canal Tá assistindo aí no inscrito, ó Se não, se assiste um vídeo Né? Aí você não se inscreve Não deixa like Não comenta, entendeu? Aí você acaba perdendo Ó o gato, ó Você acaba perdendo O gato tava aqui esse tempo todo Você acaba perdendo os vídeos aí, né, mano? Beleza? Então acho que eu fiz a limpeza de tudo ali Peguei todos os recursos Tamo junto Deixa lá na cratera Pra mostrar o troféu pra vocês Agora eu vou gravar outro vídeo aqui Bem bacana também, tá? Deixa eu colocar isso aqui na moto Deixa eu deixar aqui na moto Que eu vou voltar pra cá, né? Beleza, vamos lá E agora sim, galera Mudando aqui para a cratera A área multiplayer do jogo Né? Olha a casquinha ali, hein, galera? Vamos colocar isso aqui É pacote diário Tá, recebi Tira isso Vamos entrar lá no apartamento Vamos ver se o carregamento do jogo Aqui na cratera tá rápido, tá, galera? Vamos lá no apartamento Que esse troféu ele fica lá, tá? Dá pra gente cobrar os alugueles aqui também, mano Esse mineiro é desse encontro aqui Vou mostrar pra vocês, ó A primeira vez que ele apareceu aqui no jogo, tá? Ó, vamos cobrar o aluguel aqui Perfeito Certo? Agora vamos vir aqui na outra parte Cadê? 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 Ó, com tudo Eu tô com inventário lotado Aqui vai acabar morrendo Tá? O negócio lá é pancada, tá? E não dá pra... É... É... Colar pasta Né, galera? Está fígado Vamos entrar aqui, ó Vamos ver se o carregamento Eu acho que da cratera aqui Ele tá mais rápido, tá? Beleza? Ó, vamos ver Vou entrar no apartamento Aí, entrou já no apartamento Beleza? Ó Agora vamos aqui, tá vendo? Ó, cadê? Ó, aqui o troféu do mineiro, ó Beleza? Não sei nem se dá pra ver direito Quando você faz a terminação dele Mineiro tem o devorador Olha o sucesso Deixa eu mostrar o mineiro pra vocês Certo, então vamos lá Nas velhas minas, gasta quantas de energia 56, não estou jogando Dá pra gente ir em mais 3 pessoas Vamos lá, minas abandonadas Tem que tomar cuidado pra não travar o jogo Beleza Olha o local, e tem a radiação Também, tá Beleza, eu nem lembro onde o mineiro fica Olha a radiação Já, não vou nem conseguir chegar Muito perto não Caraca, eu não lembro realmente onde ele fica Olha ele ali Olha ele lá, mineiro Olha lá Eita, ele veio atrás Socorro senhor, socorro senhor Socorro, 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 socorro Deixa eu ir embora Nossa, ele está vindo, galera Olha lá, olha lá Deixa eu sair logo Você viu como que eu... É, mano Tem que vir com a roupa ali de radiação, tá Você viu, mano Ali na cratera O barato é louco, tá Deixa eu ver como é que está aqui 52 só Por eu ter ido lá, tá Beleza, então considera deixar o like Obrigado pela sua presença Um grande abraço E fui Valeu Sucesso Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma